Caneta nas mãos. Aos dois anos, Eva parece que já desenha um futuro. Opa, parece. A Eva quer ser repórter? Quer? Vai me entrevistar. Tá me entrevistando? Vai entrevistar a tia? No meio da entrevista, tinha o carinho do Nicolas. A cada ano, em média, 5 mil crianças nascem com síndrome de Down no mundo. Nicolas e Eva estão entre os 270 mil brasileiros que têm essa alteração na carga genética. De acordo com o IBGE, as pessoas com Down estudam, seguem uma profissão, casam, integram-se aos grupos sociais. As leis voltadas às pessoas com síndrome de Down já avançaram muito nos últimos 5 anos. Mas ainda é necessário subir muitos degraus no Brasil para que esses direitos sejam realmente garantidos em uma sociedade marcada pelo preconceito. Marcela tentou matricular a Agatha, de 6 anos, em uma escola. Foi surpreendida pela reação da diretora. Não estava pegando nenhuma criança especial, com nenhum tipo de deficiência. Nesse momento, fiquei sem chão e abismada por ela ter dito isso para mim. A lei brasileira de inclusão é clara. Marcela foi vítima de um crime. É crime com pena de reclusão, de 2 a 5 anos e multa para qualquer gestor escolar que recusar, retardar, dificultar matrícula de criança com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência. Regina já retirou Nicolas de duas escolas. Infelizmente, foi uma questão mais pessoal, que é a parte da fralda que eles ainda usam, que a gente trabalha em cima deles. Mas como a professora não estava conseguindo tirar a fralda dele na escola, eu achei um pouco mais agressivo. A APAI acompanha dezenas de casos, como o de Regina e o de Marcela, diariamente na capital paraense. O preconceito ainda é o grande desafio para a garantia dos direitos. A sociedade precisa conviver e aprender a conviver com essas pessoas. Nós precisamos ensinar, fazer com que a sociedade ganhe maior conhecimento e comece a conviver num ambiente inclusivo, respeitando as pessoas com deficiência, nas suas potencialidades e no exercício da sua plena cidadania. Dentro dos ônibus que trafegam em Belém, Suzana convive com olhares desconfiados e com um silêncio que incomoda. Olhos viram a cara, não brincam com a criança. Algumas pessoas, não é todas. Não é porque é síndrome de Down que vão virar cara e vão ter preconceito, né? Porque sempre existiu, né? Síndrome de Down. Então a gente tem que ver que isso é normal, é uma criança normal. Violações aos direitos das pessoas com síndrome de Down podem e devem ser denunciados. Pode ir na delegacia, registra a ocorrência na delegacia de crimes especializados, que fica aqui na Vertano Rocha, né? Pode procurar um advogado particular ou a defensoria pública e também pode procurar a UAB. Pose para selfie. Felipe mostra como supera qualquer preconceito. Aliás, tem a agenda tão lotada que mal tem tempo para se preocupar com essas coisas. Eu faço natação, academia, física. Tudo isso? Não é muita coisa não? Não, tudo isso eu faço, eu faço fonte, óbvio e cidolo. Histórias de luta, histórias de vida, marcadas por muitos encontros. E desencontros. Eles dão exemplos. Muitos, vêm da força transmitida por pequenos olhos azuis. Afinal de contas, é tão normal sonhar? Diferente mesmo é quem perde essa capacidade. O Felipe sabe disso. O meu sonho é ser o modelo e o que eu quero dar com o cofre das pessoas. E o que eu quero dar com o cofre do Filipe. Eu quero ter doido o castelo, particularmente. Eu acho que o synthesis foi muito grande. Consegue gerindo isso pelaría. Você recebe esse tipo de informa. Eu prowl com a aula deia. Vamos fech товareá-la para que durante. Oبي строitamento é amante mais tarde.